O meu peito O tempo se encarregou de apagar O quanto eu já sofri por alguém O tempo se encarregou de apagar O quanto eu já sofri por alguém Hoje eu sou o mesmo de ontem Amanhã serei o mesmo também O mal que eu desejo agora a você Que Deus me mande em dobro, meu bem O mal que eu desejo agora a você Que Deus me mande em dobro, meu bem Tudo que se começa tem fim E o nosso amor já chegou ao final Eu não quero mais saber de sofrer Eu não quero mais saber de amar Eu não quero mais saber de sofrer Eu não quero mais saber de amar Eu não quero mais saber de sofrer